O que é o Renato Gaúcho? Muito fácil e muito rasa Por quê? Porque o treinador gringo é um treinador Que está mais adaptado ao futebol do jeito que ele é hoje Moderno, tático e coletivo Do que o treinador sul-americano, especialmente brasileiro Claro, nós sempre dependemos do talento A gente até marginalizava o treinador Que tentava fazer um jogo coletivo E não necessariamente um jogo Onde a gente esperasse a genialidade individual Dos nossos jogadores Então isso também é culpa nossa Mas o futebol mudou, mudou para pior E mudou nessa direção Então é óbvio que o treinador Que sempre treinou coletivamente Que sempre treinou buscando no coletivo, no mediano O resultado, ele tem mais facilidade Em treinar um time de futebol hoje Do que anteriormente O que não significa que o treinador brasileiro seja incapacitado Significa que o futebol foi numa direção Mais fácil para esse pessoal E que talvez amanhã ele mude Talvez amanhã se tire a regra do impedimento E caia no colo dos brasileiros de novo E assim vai funcionando E etc, etc Mas enfim O que o Renato explicou sobre o Luan É exatamente o conceito Que eu tento aqui há algum tempo falar E que tem muita gente Que tem um pensamento muito assim É bom, é ruim Serve ou não serve 100% é 0% Não tem meio termo E o que o Renato explicou Comigo, o Renato O Luan fazia as coisas que ele faz E rendia Porque muitas vezes Você não precisa chegar para o jogador E ser duro Muitas vezes você tem que ser o pai dele Muitas vezes você tem que ser o melhor amigo Muitas vezes você tem que ser a família Aí você vai dizer Do outro lado Falar assim O que é agora? Tem que ser babado de jogador de futebol? Não, peraí Tira a sua raiva do jogador de futebol ser rico E você não Vamos falar de ser humano O jogador de futebol Na maioria dos casos no Brasil Ele veio de uma infância miserável Ele veio de uma infância muito pobre Quando ele vem de uma infância muito pobre Ele tende a ter uma família Um pouco mais desestruturada Por N motivos Sociais Que eu não vou ficar aqui listando Porque você não é bobo Você sabe disso Quando esse cara vem dessa situação A possibilidade De ele ter vindo com os mesmos valores Com o mesmo preparo Com as mesmas aptidões Para lidar com as situações da vida Que você Ou que eu É muito pequena Então esse cara Ele tem uma vida um pouco mais conturbada Ele é mais deslumbrado Ele não tem os mesmos valores Ele não tem o mesmo criação Do que a maioria das pessoas De classe média alta Etc Então O que para nós às vezes parece fácil Não é fácil O menino passa fome O menino vê o pai e a mãe passando fome De repente ele recebe um cheque de um milhão de reais Com 19 anos 18 anos de idade Não é irmão Não é Não é O sonhozinho que você está pensando Entendeu? Tem 550 parentes Que vão começar a ligar para o cara Encher o saco do cara Vai ter primo bandido Irmão bandido O caralho ligando Fala Paga minha fiança Paga minha dívida Com não sei quem É uma pica mesmo Não é A maioria desses caras Não é fácil Como você pensa que é Porque você fica imaginando A gente tem essa maneira de achar Ah mas se eu recebesse um milhão Você irmão Talvez você tenha tido criação para isso Talvez um milhão para você Nem muda sua vida Mas Para algumas pessoas Que não tinham o que comer Ou que tinham uma dificuldade em casa Você receber um milhão E passar a receber um salário De 200, 300 mil reais Isso muda você E o seu entorno Não é uma questão mais de você O que você vai fazer com esse dinheiro É uma questão do que as pessoas Próximas a você E da sua família Pessoas que você sequer conhece Começam a te ligar E tem chantagem no meio Aquele primo que você não vê Distante Você diz Ó Preciso de 100 mil reais Você está maluco Nem sei quem você é então Mas vai ficar ruimzão Para você sair na mídia Que você tem um primo Que está preso Tem isso Tem coisa pra caralho Desse tipo E aí o jogador Tem que aprender a lidar Com essa situação Quando o Renato Explica isso O que ele está tentando dizer é Não adianta você achar Que no futebol brasileiro Ou no futebol africano No futebol sul-americano De maneira geral Em países mais subdesenvolvidos Onde o jogador talentoso Está quase que invariavelmente Nas camadas sociais mais baixas Esse cara vai ter Preparo Para você chegar ali E dar um monte de instrução tática Para ele E ele absorver aquilo e cumprir É muito mais importante Naquele caso Você saber lidar com o jogador Entender o problema do cara E trazer o cara Para dentro do grupo Para ele jogar o que ele joga Do que você Determinar opções táticas E treinamentos Para o cara E é isso que o Renato Está querendo dizer E o Renato Está coberto de razão Porque é isso que o futebol Nos ensinou Não adianta porra nenhuma Você fazer um puta curso De tática Treinamento Escambau Chegar para 10 jogadores Que nem lá O Sassá O Jobson O Luan Que são jogadores Que tem problemas Em lidar com isso O Walter E chega e fala Vem cá Prendi tática No Guardiola É isso, isso, isso Faz aí Irmão Não é esse o problema dos caras É o outro problema dos caras E aí não adianta Tu botar o Ancelotti O Guardiola Seja quem for Se ele não souber Chamar o cara Vem cá Eu sei o que está passando Eu já passei por isso Eu também tenho família pobre Eu também vim de É diferente Futebol no Brasil É diferente Por uma questão Cultural e social E não adianta A gente querer ficar Forçando essa barra De ah, enche aqui Treinador estrangeiro Que tudo vai dar certo Irmão As estatísticas estão aí Por mais que a imprensa Queira encobrir as estatísticas Para não dizer que estava errada São 20, 25 treinadores estrangeiros 3 ou 4 deram certo E todos eles dirigindo Os melhores times Os que não dirigiram Os melhores times Não ganharam Então é óbvio É muito parecido Por quê? Porque o grande trabalho De um treinador no Brasil Não é tático O grande trabalho De um treinador no Brasil É gerenciar pessoas Seria tático Se ele estivesse lidando Com É muito fácil Você ser treinador Tático e técnico Você pegando um alemãozinho O chucrutezinho Chama o chucrutezinho Vem aqui Chucrute faz isso aqui Isso aqui Isso aqui Chucrute sabe O que tem que fazer Chucrute sabe Que droga é ruim Chucrute tem que comer em casa O pai do chucrute está empregado O mãe do chucrute não está presa Não, o chucrutezinho Vai lá e vira jogador Pronto Vai lá e manda ele fazer Ele faz Agora fala isso Para o Joãozinho lá O pai dele está preso Mãe dele está com Grávida Não sei das quantas Teve filho com 14 anos Não tem o que comer Tem dois primos Ameaçados de morte Lá com um miliciano Caralho Meu irmão É outra parada É outro brinquedo Que a gente não tem Nem noção de como funciona E aí entra o treinador Nesse papel E a gente tem que ouvir Absurdos Ladainhas E bostas Que chegam a ser até ofensivas De jornalistas E pessoas comentando futebol Menosprezando o trabalho Do treinador brasileiro Porque ele é paisão Esse treinador aí É amigo de jogador Não é amigo de jogador Idiota É porque você Na tua redação Você lida com um bando De playboy Que se formou em jornalismo E foi trabalhar contigo Quando você tem que lidar Com 30 caras Dos quais pelo menos 10, 15 Estão com a família Na favela Com o negro Preso na família Traficante O caralho E tem que se livrar Disso tudo Para conseguir se concentrar A jogar futebol Não é a mesma coisa Que você convencer A porra do teu estagiário A escrever do jeito que você quer É outra parada É outro planeta E aí você só vai conhecer Esse planeta Quando você tiver paciência De desligar o seu microfone E ouvir esse cara Te contar a história Em off Aí você vai ouvir E falar Caralho meu irmão Sério mesmo brother Tem jogador de futebol Que durante anos A gente ficou aí falando Ah Jogador de futebol Sumiu do treino Jogador de futebol É vagabundo É Aí eu vou falar para você Tem jogador E não é quem vocês estão pensando não É menos conhecido Que jogava fora do Brasil E aí ele sumia E vinha para o Brasil E aí o negro falava assim Pô que irresponsável E o cara ouvindo tudo aquilo Sabe o que é irmão É que o irmão dele de criação Tinha virado traficante E o irmão dele de criação Ligava e falava assim Irmão Se tu não entrar na favela aqui comigo Eles vão subir aqui E vão me matar E aí Esse cara Os pais dele morreram E ele foi criado Por esse irmão De criação dele Esse cara está errado Em voltar aqui para salvar a vida do cara? Não sei Nunca vivi isso para saber É muito fácil chegar aqui e falar Ah está errado É um absurdo Larga esses caras para lá Calma aí Esse cara salvou a tua vida Não é bem assim Será que você não faria o mesmo? Será que é tão fácil assim Você julgar o que o cara fez A decisão que o cara tomou O treino que ele faltou Quantas vezes o jogador Às vezes não pode sair Falta no treino Chega atrasado no treino Principalmente quando é jovem Por quê? Porque meu irmão Fica aqui Tu já é juniores lá do time tal Se você estiver aqui Os caras não vão subir atirando Se você descer para ir para o treino Os caras vão subir rasgando Só que isso aí ninguém te conta Entendeu? Isso aí só vão te contar Quando tu está ali ouvindo o cara Em off Porque ele também não vai contar Essa porra no ar Porque é ruim para ele Para a imagem dele Para o clube Além dele expor As pessoas da família dele Então tem uma dose De ser paisão Que é colocado de forma pejorativa Com os treinadores do Brasil Que não é para ser pejorativa Sabe o que é isso? É um cenário Em que o europeu Não sabe lidar Então assim como nós Temos nossas dificuldades De lidar com o futebol europeu Se botar aqui Eles também têm dificuldade De lidar com os nossos problemas daqui Não é porque a gente é pior É porque a gente é diferente E aceitar isso Eu acho que é uma dose De quebra de viralatismo E um pouco menos De vitimismo também De vitimismo Legenda Adriana Zanotto